Alô, alô pessoal da Agitomax, estamos aqui hoje em Rio Claro no Sobradão Event para dar início nessa cobertura maravilhosa do Rio Claro Rodeio Festival 2024 e você vai acompanhar tudo aqui pelo nosso canal do Agitomax você vai ver agora um pouquinho da estrutura e do que promete para esse final de semana viu vem com a gente aqui entramos aqui pela portaria do Rio Claro Rodeio Festival e nós já estamos de cara na maravilhosa praça de alimentação coberta a praça está gigante e contudo além da praça nós temos logo de cara o palco bailão então aqui você vai poder entrar já fazer aquele esquenta gostosinho passar por algumas ativações e já dá de cara com o palco bailão que vai estar comendo solto com aquele sertanejinho de respeito viu para dar aquela esquentada também no clima né e no nosso palco bailão serão dois dias de muita moda né Paula Mali na sexta-feira vem para poder agitar a galera e fazer a abertura oficial do evento né e no sábado Eduardo e Fabiano também com aquelas moda chonada ou pensa em dois meninos bons de moda viu vem com a gente aqui conhecer um pouquinho mais essa estrutura que tá maravilhosa e dentre todas as atrações da festa nós também temos aqui o patrocinador master de respeito grupo MNGT apresenta algumas ativações que serão extremamente bacanas para todo o pessoal que tiver aqui com apresentação de alguns empreendimentos a interações 100% dinâmicas torno mecânico túnel de foto espelho mágico e dentre elas a maior de todas e mais mais comentada os sorteios sorteio de uma casa no valor de 300 mil reais para aqueles que compraram o passaporte do rodeio ou o sorteio de uma moto zero quilômetro por dia para aqueles que compraram os convites individuais de arena pista não comprou ainda corre lá ainda dá tempo viu e aqui nós estamos na tão esperada entrada do camarote tamaru gourmet camarote comentado não é mesmo aqui você vai encontrar o melhor da culinária do churrasco inclusive tamaru gourmet o maior shopping de churrasco rio de rio claro e região e vocês vão ter tudo do bom e do melhor o penbar open food além disso acesso do front stage para ver o artista lá de pertinho né gente quem não quer isso e nós estamos aqui nos pretes de onde sairão as notarias e o campeão do rio claro rodeio festival não é mesmo logo atrás de mim aqui ó os camarotes corporativos e individuais para você também assistir o show naquele patamar viu vai ser super legal e nós estamos aqui agora no palco nessa mega estrutura olha o tamanho desse painel de led que a galera tá montando aqui painelzão de 8 metros por 3 gigantesco não dá para dizer que você não viu né chega para cá chega para cá vamos conhecer um pouquinho mais esse palco aqui tá maravilhoso uma quantidade absurda de iluminação para atender os nossos artistas né menos é mais Matheus e Cauã Jorge Mateus Teodoro e Sampaio que prometem shows impressionantes para galera do rio claro rodeio festival e é isso pessoal vocês conheceram um pouquinho mais os bastidores do rio claro rodeio festival 2024 nos encontramos aqui esse final de semana viu se você não comprou corre que ainda dá tempo são poucos ingressos mas a gente se vê por aqui agito max música que aproxima